Gente, olha só, em pleno século XXI, veja só, uma mulher estava vivendo em condições de escravidão aqui em Mato Grosso do Sul. Além disso, ela sofria agressões e ameaças. O Israel Espíndola tem detalhes pra gente desta triste notícia. Uma mulher de 56 anos, vivendo em condições de escravidão, foi resgatada pela polícia civil no município de Água Clara. De acordo com as informações, o resgate aconteceu nesta semana. E a polícia só tomou ciência do caso depois de denúncias anônimas. Quando Diligências foi até o local, a polícia civil foi recebida pela própria vítima, que confirmou a situação em que estava vivendo. Ela relatou que estava na chácara por volta de seis meses e que fazia os serviços domésticos do local sem receber nenhum salário. Além das condições de escravidão, a mulher relatou também que sofria agressões e também ameaças do proprietário. Em um relato de um episódio de surto, este homem acabou agredindo a mulher com um porrete, acertando no antebraço e quebrando o vidro de um veículo utilitário. A mulher foi resgatada pela polícia civil e colocada em um lugar seguro e afastada do município. Como explica o delegado Felipe Alvarez. Boa tarde, referente a essa situação que aconteceu hoje na cidade de Água Clara, foi recebida uma denúncia anônima no e-mail da delegacia, relatando um possível crime de redução à condição análoga de escravo. E fomos averiguar a situação, chegamos em uma chácara, encontramos uma senhora com mais de 50 anos de idade. A senhora de imediato confirmou o que havia sido relatado, mostrou ainda algumas fotos em que seu braço estava lesionado e um vidro de uma caminhonete quebrado. Então, disse que em um surto de fúria, o proprietário da chácara teria agredido e teria quebrado o vidro da caminhonete. E disse que estava trabalhando naquele local, fazendo tarefas árduas, sem receber qualquer tipo de compensação financeira há um período de mais de seis meses. E com medo de fugir por causa do proprietário. Então, esse proprietário é suspeito desses crimes, crime de redução à condição análoga de escravo, com pena de dois a oito anos de reclusão. E também o crime de lesão corporal grave, que tem aí uma pena de reclusão de um a cinco anos. E vamos apurar mais a fundo essas denúncias, mas a vítima já foi resgatada do local.